Como é que é? Como é que é? Como é que é esse brilho de novo pra nós aí? Não se veja assim não, porque a polícia vai chegar em você e dar um esculacho e ela não vai tá errada não, vô. É... Você tá assim pro pessoal achar que você é bandido? Exato sim. Ué... Tá ruim então, vai lá. Como é que você tomou em quadra aí e não vai dar carteirado não, hein? Então... Começando mais o vídeo, deixa o like, inscreve no canal, ativa o sininho. Eu queria me abordar aqui nela, velho. Se tomar em quadro e a de carteirada da polícia vir, nós bate mais, vô. É, exatamente, exatamente. A segunda fileira é cabo também? Eu achei que era bandido chegando ali. Segunda fileira, todos são cabo. Tá tudo em ordem, já tá em ordem, cabo. Não, senhora! Então troca. Eu não tô ouvindo a voz do Mendes, cabo. Eu tô passando aqui no ouço o Mendes falar. Tem permissão, troca com o Mendes lá. Cadê Mendes? Eu não tô ouvindo sua voz, Mendes. Sim, senhor! Aí, Mendes, é isso aí que eu quero ouvir hoje, Mendes. Vai! Vai! Essa fileira aqui, guerreiro, segundo, pra sua esquerda. Tem que acordar, tem que acordar aí, ô, soldado. Ô, cabo, tem que acordar, cabo. Olha que você tá aí, cabo. Toda torta. Vai, 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 vai. Vai, cabo, alinha. Os dois últimos, alinha. O que que tá falando isso aí? Vão pra trás aí. Vambora, guys. É o seguinte. Hoje a gente vai utilizar isso aqui, ó. Olha isso aqui. Ó, a gente vai usar isso aí, vai usar isso aqui, helicóptero e os caramba. Isso aqui é um blindado de, de, pra levar a infantaria, tá ligado? Levar os militares pra algum local. Vou esperar o gado do, do general aparecer aí, que ele vai falar alguma coisa aí, mano. Então já deixa o likezão no início do vídeo. Já se inscreve no canal, ativa o sininho, sou trouxa do caralho. Olha isso aí, mano. Olha esse blindadão, tiozão. Isso aqui é sinistro, hein, tio? Vamos ver o que que a gente vai fazer hoje. Toda torta, trouxa ali. Ô, capitão. Eu tava até esquecendo, capitão. De uma coisa. É... Cadê? Vem aqui, ô sargento. Esquecendo? Vem cá, cabo. A outra cabo também, vem. Vai. Fica de frente aí. Acho que eu dei 24 horas, mas já passou 48 horas pra saber quem é o dono das facas. Ah, as facas, claro. É, exatamente. E aí, quem é o dono? Não tem informe, ô tenente. Não tem informe? É isso? Não tem. Nenhuma das três, você vai falar quem é o dono das facas. Tem fome, senhor. Tem fome, senhor. Vocês vão ter que dar um jeito. Apareceu quatro facas na casa de vocês, só vocês têm a chave. Vai, vai, vai. Alguém é o dono, vai. Alguém é o dono. Vê a hora, mais ou menos. Que hora que o pessoal vai nessa casa. Que hora que você achou essas facas? Tem fome, senhor. Tem fome, senhor. Tem fome, senhor. A partir da tarde, senhor. Não é, comandante. Dezessete horas. Não é, comandante. Não é, comandante. Não é, comandante. Quem é que consome entrar nessa casa nesse horário, além da senhora? Senhor, eu só... Nem lá eu estou ficando, senhor. Lá eu só entro pra limpar pro sargento, senhor. Entendi. Então a sargento é dono da casa. Não tem onde é sargento, então, pô. Não é minha, tenente. Ué. Eu mal tenho usado esse alojamento. Eu tenho ficado de plantão quase todos os dias. Ué. A casa é sua. E dorme aonde? Ela só entra lá pra limpar. Ela limpa e acha essas quatro facas. Não é sua? Não é minha, tenente. Tá. E você entra que hora lá naquela casa? Raramente, senhor. Às vezes, pra deixar a comida lá pra gente. Ninguém entra lá. Ninguém é dono da casa, então. Você achou a faca e você é dono da casa. E aí, cabo? Sim, senhor. A faca tá na tua mão. Ela cai só no seu peito, isso aí. Não é minha, senhor? Ué. Eu falei. Dei um dia. Vocês tiveram dois pra saber quem é o dono disso aí. Sim, senhor. Ele não foi atrás pra saber. Sem fome, senhor. Vai entrar lá na posição de vocês, depois vocês vão tomar. Essa fileira aqui. Essa fileira do cabo. Eu defini aqui que vocês vão tomar de punição. Farias, né? Missão pra hoje, certo? Hum, certo. Missão pra hoje é limpeza no perímetro, o nome dessa operação. Sim, senhor. Eu preciso que o EB faça a limpeza do ilegal no contorno próximo da base. Vamos iniciar primeiro, passando ali próximo do novo desmanche que descobrimos. Exato. Fazer o 360, provavelmente não vai ter nada lá, mas tudo bem. Temos que averiguar. Passando por lá, senhor, vamos invadir a comunidade que tá próxima do EB, certo? Sim, senhor. Sim, senhor. O apoio aéreo é essencial, capitão. O senhor vai primeiro ver se algum veículo, comunicação no rádio o tempo inteiro. Brasil? Sim, senhor. O senhor vai dirigir um dos blindados, tá? Sim, senhor. Sargento, a senhora vai no outro pequeno, tá? Sim, senhor. Porque ali é a equipe da saúde, os voluntários da saúde vai com a senhora, certo? Sim, senhor. Entendido? Sim, senhor. Então tá bom, os voluntários, tá? Sim, senhor. Voluntários. Que que esse monstro, hein? Troncar a porta? Que porta? Nossa, peraí, deixa eu ajudar ele. Deixa eu ir lá ajudar ele, peraí. O general vai ajudar ele. Eu vou lá. Calma, tá aí, galera. Só um minuto. Eu vou pegar o pé dessas duas aqui, ó. Eu sei que vocês duas sabem quem é o dono dessa paga. Não, senhor. Não, senhor. Sabe, sabe sim, né? Não, senhor. Até o final do dia, eu quero saber o nome, hein? Senão vai sofrer junto, hein? Sim, senhor. Tá bom, então. Senhores, quem que fez a saúde unida aqui, Guê? Cabo. Foi o Cabo. Cabo Moura. Sai de forma, Cabo. Sai de forma. Sim, senhor. Faz a saúde unida aí. Bota eles em à vontade, por gentileza. Mas a saúde unida é certa, guerreira. Vai. Pelotão, meu comando. Pelotão, descansar. Pelotão, sentido. Vai, pra frente, guerreiro. Pra frente, pra frente. Vai, agrupamento, pra frente. Agora eu vou pegar o blindadão ali, ó. Vai, vai, vai. Vai ser maneiro o blindadão. Fuzil na mão, guerreiros. Fuzil na mão, vai. Fuzil na mão todos. Isso. Pronto. O da Silva quer pegar uma coluna aí, guerreiro. Pode dar execução aí. Vai levar dois? Vai levar dois? Ah, tá. O senhor da direita, tá? Vem, vem essa coluna aqui. A primeira aqui, vem. Vem. Vai, execução. Vai, vai, vai. Senhores, me acompanhem. Vem. Ih, senhor. Pode entrar. Calma, calma. Tá faltando gente aí, Gabriel? Não, não, não. Não, não, não. Não vai conseguir. São, realmente, são poucos guerreiros que vai dentro aí. Eles podem ir junto ali com a... Vambora, vambora. Quem tá aqui? Cabo Elisa e quem mais? Isso. Eu gosto de torando assim mesmo, vai. Cabo Elisa e quem mais? Cabo Elisa e quem mais? Cabo Elisa e quem mais? É aqui, senhora. Esse bizonho de novo. O que você não responde, senhora? É que a senhora já falou o meu nome e eu... Não, é ele. É ele que não responde. Rocha? Senhora. Fala alto. Não tô te ouvindo, não. Fala alto. Vambora, vambora, guys. Primeiro a gente vai checar aqui, aquele local de desmanche de carro que o cara caguetou lá. Caguetou no sentido de porretada que ele tomou, né? Aí ele caguetou. Então, vamos dar uma olhada ali primeiro. Depois a gente vai... Ih, meu Deus do céu. Queria muito passar por cima do carro dele. Informação pro nosso brasileiro. Cadão tem uma informação importante, mais importante que a minha missão, Brasil. É, deve ser. Passa direto, Gui. Vambora, vambora. Capitão, faz esse 360 aqui, Gui. É, aqui também tá vazio aqui. Vambora, vambora. Positivo, aparentemente não tem... O cara aí deve ter entrado lá na base. Que dane. A general é trouxa. Falando que o cara tava andando com o carro. Deixa ele lá, deixa ele lá. Vambora. Agora o capitão tem que avançar, né? Positivo. 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 Ô... Ô general. Prossigo. Positivo. Ô da direita, ô da esquerda. Ô da esquerda, Gui. Ô da esquerda, Gui. Ô da esquerda, Gui. TUDO. Avisem a Luna pra avisar no rádio. Que o EB tá entrando nessa comunidade aqui. Deixa eu ver se... Avisou alguma coisa aí, capitão? Da Silva, pode vir, Gui. Pode vir. Pô, mas aí eu quero... Não, não, não. Entra, Gui. Vamos indo, vamos indo. Pô, tem que ter uma comunicação do L comigo, né? Pô. Vamos indo, vamos indo. Vamos invadir aqui. Tranquilinho, tranquilinho. Pega a direita, Da Silva. Sim, senhor. Vambora. Fica de olho aí. Sim, senhor. Vê se vê alguém. Qualquer movimento aí. Vambora. Senhor, isso é nenhum visual de veículo. Nem de nenhum suspeito. Positivo? Vambora, vambora. Chegamos aqui no final e... Limpo também. Nada. É possível. Continuar limpando. Vambora. Caralho, que tamanzão desse blindado, velho. Que que é isso, doidão? Eu quero descer, pô. Descer e ir pra lá, velho. Esse blindadão tem que trancar, tá? Não pode deixar aberto, não, velho. Da Silva, cheguei até o fim da favela. Eu também cheguei até o fim, né? O guerreiro retorna e volta pra aquela área lá que eu te pedi pra direita e começa a dominação por lá. Sim, senhor. Eles vão reto lá pro outro lado, né, senhor? A pé, né? Positivo. Já tem guerreiro incursionando a pé, Brasil. Brasil. Vai, desembarca, vai. Sim, senhor. Desembarcando. Tem que trancar aqui, hein, senhor? Pô, Gil. Eu tô fechando a entrada da favela. Desembarcando, senhor. Pô, queria ir a pé. Pô, sai de trás, bisonho. Vai. Vai avançando, vai avançando, velho. Dois de cada lado, dois de cada lado. Só tem um sozinho, né? Vai, vai. Pode avançando. Olha aí em cima. Onde der pra subir, sobe. Vai. Já pode ir subindo, senhor. Vai. Sobe, sobe, sobe. Sobe. Vê se vê alguma coisa aí. Entra junto. Nunca sozinho. Não vai sozinho. Vai junto. Vou olhar pra esquerda aqui. Guerreira, consegue mirar aqui em cima? Vamos deixar ela ali. Essa posição aí, mano. Volta um pouquinho que aí é... Essa área de quadra aí. Chegou mais gente aí. Volta. Calma, calma. Tem alguma coisa aí de cima, cara? Negativo, senhor. Tá no nível. Boa, boa. Faz o seguinte. Vocês aqui, ó. É... Vai quatro na direita aí. Quatro. Quatro na direita. Vai. Tem três ali. Vai mais um. Vai olhar quadra. Vai mais um aí. Vai mais um aí, ó. Entra no bonequinho. Vai, vai. É pra eu ir lá prestar apoio, senhor. Continua aqui. Vai na direita aqui. Tem atrás de mim, tem três. Vai um pra lá. Que é da saúde, ô... Não tem problema. Não tem problema. Vai. Quer ver lá também, senhor? Não. Aí vocês vão avançar reto agora. Vai. Positivo. Vai. Vai olhando tudo. Vai olhando tudo. Porra, eu não posso sair do blindado. Que desgrama, velho. Ó, ali na esquerda ali já estão olhando que é outra equipe. Vem. Vai avançando. Vai avançando. Avança aqui, ó. Vem protegido aqui, ó. Comigo aqui na esquerda. Na esquerda. Precisa não tomar tiro. Vai. Acompanha. Vem vendo, vem vendo. Como é que tá aí a quadra? Da Silva. Após ter conseguido concluir a missão, o senhor vai pegar o blindado e esconder ele próximo do grupamento, tá guerreiro? Quero que os moradores entrem. Sim, senhor. Vou avançar aqui. É prazer, senhor. Sobe aí. Pode subir aí. Dá pra subir aqui em cima nossa. Não dá pra subir em nada na escadinha ali atrás. Não, na escada é dessa, senhor. Aí na frente aí. Acho que dá pra subir aí na frente aí, ó. Nesse lugarzinho aí, ó. Dá, dá sim, senhor. Vem aí. Aí. Sobe mais um, sobe mais um. Não erra sozinho não, vai. O senhor é retarguado aí. Tem local alto aqui, hein, guerreiro? O pessoal da quadra aí, já limpou tudo? Sim, senhor. Vem descendo, vem. Pode vir, pode vir. Vem na direção. Vocês vão entrar na direita agora, entendeu? Tá vendo aqui, ó. Do lado do blindado? Deixei um dos guerreiros bem posicionado aqui, tá? Na direita. Tá, pode você ir. Vai, vai. Vai mais dois pra lá. Mais dois. Mais dois pra direita. Vai. Vai. Mais um. Mais um. Mais um. Mais um pra direita. Vai, vai, vai. Pode ir. Agora vai os três aqui, vai avançando. Vem. Essa direita aqui de trás, senhor? Não, já foi. Já foi. Já tem quatro lá. Vai reto aqui agora. Aí em cima já ganharam aí em cima, não tem nada. Vocês podem ir subindo aí, ó. Vai subindo, vai olhando. Vai, avança. Pode avançar, pode avançar. Vai. Uma quantidade de cada lado. Sobe. Limpa. Pode ir indo, pode ir indo. Vai subindo. Vai subindo. Vai subindo agora. Vai. Já estão, já estão chegando no final, já. Limpa. Tá limpa. O corredor próximo da ponte foi limpa. Tem que checar. Só que tem vários localzinhos. Mas já passaram em tudo aqui nessa rua aqui. Toda entrada tinha pra direita, esquerda e afora. Quadra. Pra chegar aqui eu vou perguntar o seu dia. Limpa tudo. Limpa tudo a região aí. Limpa tudo. Eu não posso sair, guys. Por quê? Se eu sair e entra o bandido aqui, acabou, pô. Os caras pegam todo mundo, pô. Não tem o que fazer. Nessa marcação aqui. Eu dominei, carai. Eu dominei, eu dominei. Piscou ou dominei, piscou ou dominei, pô. É meu. Carai. Eu fui pra carteira agora que eu sou o dono daqui? Merda. Não sou o dono nenhum, não. Limpa, limpa. Não tem nada? Nada? Nada, senhor. Tá new aqui, senhor. Vamos voltar então, hein. O senhor até quer que deixe alguns em algumas posições? Positivo. Vai posicionando. Vai andando e posicionando. Faz o seguinte. Faz o seguinte. É... Vai subir três aqui nessa região aqui, ó. Vai ficar no alto, entendeu? Alto. Defina aí, Cabo. Defina aí, Cabo. Vai. Defina aí. Três. Três. Sim, senhora. Não fica todo mundo pela direita, não. Fica dois direita e dois esquerda. Vem, Cabo. Meu Deus. Senhor. Já tem dois lá, senhor. E tem o Cabo lá atrás. É, mas ela tá tentando subir lá. Ah, sim, senhor. Vamos ver se vai dar certo isso aí. Não vai dar muito certo ali onde ela tá querendo não, né? Fala pela escada. Vem aí. Ô, Cabo. Ô, Cabo. Volta aqui, Cabo. Volta aqui, Volta aqui, Volta aqui. Aqui, ó. Sobe aqui, ó. Na frente, aqui na esquerda aí. Sim, senhor. Sim, senhor. Aí dá pra subir ali naquele lugarzinho, eu acho. Vem cá, os três. Vem cá, os três. Vem cá, os três. Os três. Entra na direita aí, ó. Não sai lá fora da Silva. Para antes ali, ó. Olha essa viatura aí. Já foi olhado aí na direita, senhor? Tira a cara. Não, não, não. Não, negativo. Tá pra descer os três, vai. Por isso que eu falei, por isso que eu falei. Vai, os três pra descer, vai. Vai, junto, junto. Do outro lado ali, Guia. Do outro lado também. Não, do outro lado já foi. Do outro lado já foi. Caso eu caia... Vambora, vambora, vambora. Vai dar muito ruim isso aí. Sim, sim. Vamos aí. Aqui tem guerreiro posicionado. Por isso que eu tô correndo. É, eu já posicionei ele também na alta entrada. Tá tranquilo aí, Guia. O blindado. Você que foi o último aí, ó. Fica de olho no blindado, hein. Não fala no rádio arrombado, velho. Dá uma raiva disso. Vambora, hein. É, a favelinha é dominada. Eu quero fazer treinamento nessa favela, tá ligado? É bem melhor, velho. Pô, dá pra gente treinar bastante aqui, hein. Mas eu acho que aqui a gente vai pacificar. Pacificar pro pessoal poder comprar casa aqui agora. Essa favela aqui vai poder vir o pessoal morar agora, tá ligado? Eu acho que essa é a missão nossa. Porque essa favela não fica com ninguém, tá ligado, mano? Fica vazio no deserto, mano. Taca morador aqui, tio, tá ligado? Só morador, mano. Vem algum palhaço pra cá, a gente entra e já toma. Porque é em volta do EB, pô. Não tem o que fazer. Ô, Salazar. Tem o Salazar, né? O senhor vai junto com o Farias, vai tomar conta da direita. Lá no final lá, vai. Vai, guerreiro. Farias tem a missão dada aí. Vai, vai. Vai, Farias. Tá, o capitão tá na esquerda. Vai, sim. Vamos ter que agrupar aqui. Vem, guerreiros. É um local seguro aqui. Vem. Baixa. Baixa aí, guerreiro. Vamos ver o que vai fazer aqui. Pegou um mapa de Sandy Shores? Vai. Guerreiro, realmente nós tomamos essa área aqui. Gente, guerreiros, eu tinha a ideia de dominar mais uma outra área perigosa ali. Mas a próxima missão aí, nós vamos tentar pegar aquele hotel de novo, tá? Entendi. Aquele hotel ali não é putaria não, é nosso. Sim, senhor. Ele é território brasileiro, tá? Sim, senhor. Qualquer pessoa vir pode ser uma ameaça. Então, é pra ser agressivos. Aluna, tá me ouvindo? Sim, senhor. A senhora não tá aqui em vão, não, tá? Sim, senhor. Isso aqui é só oficial, tá bom? E praça. Então, a senhora nem tinha que estar aqui, a não ser porque a senhora tá se tornando aluna. Brasil? Brasil, senhor. Então, é importante que essa missão não fale, Guilherme. Botar essa favela cheia de gente aqui, hein? Ficar com bandido aqui é difícil. Então, o negócio da senhora que eu tava pensando em montar uma base militar aqui dentro. Aqui dentro? É. É bom, hein? Nossa. Foi esse guerreiro aí plantado, certo? Sim. Ia ter um grupamento aí de uns sete. Ia ficar aqui. Favela totalmente pacificada pelas vezes brasileiras. Que lá? Com esse peluca, parece. É, parece que tava abandonado. Exatamente. Tem crime lá, então. A gente tem que periguar cada quarto lá. O que a gente vai fazer aqui, então? Eu ia pedir o apoio da polícia pra eles ficarem aqui, mas não vai. É, acho que deve estar dando greve alguma coisa aí. Tem ninguém? Acabou de ter um disparo lá naquela região. Positiva. Aquela favela lá. Aquela favela lá. Aquela favela lá tem criminosos contra criminosos constantemente. Sim, sim. Isso é fato. Eu quero que eles se matem mesmo. É excelente saber que eles se matem. Exatamente. Deixa só aquela lá pra eles se matarem, entendeu? Essa daqui já. Bora, bora, bora. Tem outra missão aí. Bora. Sim, senhor. Embarca. Embarca. Embarca, não sei. Capitão. Prossiga, senhor. Dinheiro, missão. Retomar o que é nosso. Motel, Brasil. Positivo. Em QTI. Vambora. Aqui tá limpo, guys. Dominando aqui a região aqui. Pô, eu queria que isso aqui virasse... É... O general vai botar uma base aqui, né? Mas vai ter que fazer outro recrutamento. Vai ter que fazer... Todos, senhor. Vocês a contagem? Todos, todos aqui, senhor. Brasil. Todos aqui. Esse carro aqui, ele tem um detalhezinho bom. Que eu queria que tivesse um carro aqui pra fazer um teste, mas não tenho. Dá pra dar um testezinho aqui, deixa eu ver. Não dá, não. Um detalhezinho, ó. Um detalhezinho aí que você pode passar por cima de qualquer coisa que tiver na frente aí. Ah, positivo, senhor. Eu tenho um carro pra fazer isso também. Entendi. Mas o pessoal não gostou, não. Um tempo atrás a gente já fez nas comunidades aí. Passava igual papel. O pessoal começava a chiar muito. Nossa. A gente fez tudo ali, senhor. É... Hotel. Vambora, vambora. Vambora, vambora. Tentando olhar um perímetro perto aí. Vamos dar uma olhada agora aqui no hotel. Eita, porra. Que que é isso? Tão só se piscando aí. Eu quero fazer treinamento nesse hotel, tá ligado? Eu quero usar ele. Mano, tem alguma coisa bugando aí, tio. Tá piscando ou tá gravando? Vai, vai, carai. Vamos dar um 360 aqui em volta disso aqui. Eu quero fazer treinamento nessa região, irmão. Eu vou fazer. Eu vou falar com o general, tá? Eu vou fazer treinamento aqui dentro, tio. Bala comendo, irmão. Porra. Tá vendo onde que eu tomei uma bala ali? Porque eu não sei nem da onde que vem a bala. Bonita. Bonita. Tá new, tá new. Aparentemente new. Isso aqui tá piscando não, irmão. Uma coisa tá bugando aqui essa porra, tio. Vamos ver. Eu passei um pouquinho a tela. Vamos ver se resolve. Vai. Pode desembarcar agora. Vai, desembarca, desembarca, desembarca. Sim, senhor. Sim, senhor. Vai, 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 vai. E o blindado? A gente sai, não? Sai, senhor. Pode sair. Tá. Bora. Vem comigo, vem comigo. Vamos junto, vamos junto. Calma, vamos junto. Senhor. Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Vem comigo, vem comigo, vem comigo. Vem dois, é. Vem um comigo e dois só, vai. Vem. Vem. De boa, de boa. Viu? Tranquilão, tranquilão. Caralho, é muito escuro aqui, tá ligado, velho? É uma região muito boa de ficar, velho. Tá new aqui também. Limpo. Limpo. Caralho, se alguém chegar lá e pegar o blindado agora, vai ser doido, hein? Limpo. Limpo. Banheiro limpo. Vamos, vamos voltando aqui. Cadê, cadê as duas? As duas, sobe aí, sobe aí aqui, ó. Cadê vocês? Faz alguns treinamentos nessa região aqui, hein? Boa, tio. Boa, tio Guerreiro. Agora vamos fazer um 360 nesse mini bus de gasolina estourado ali. Sim, senhor. Pode puxar, sargento. Puxa esse grupamento aí. Vai, vai. Sim, senhor. Bom, vocês já são treinados, né? Pula. De boa, de boa. Meu filho tá olhando. E já tão vendo atrás também. Valeu. Bora, vambora. Voltar pro blindadão. Tá bom ali, põe umas duas regiões aí. Tá de boa. Agora eu vou fazer muito treinamento nessa região aqui, ó. Essa região eu vou fazer que eu gosto aqui, ó. Porque é bem fechadinho. Gente, nos carros de corrida, passaram. Tava bem colorido, viu? Achei que era inimigo. Cara, não sei o que que é isso que tá piscando, velho. Algum probleminha aí, eu não sei. Acho que é umas árvores que eu coloquei, ó. Tá vendo que essas árvores no topo estão uns negócios? Eu acho que essas árvores não existiam, não, velho. Todos ok, Dacil? Não sei se é eu. Aluna, contagem. Tá, vou perguntar aqui, senhor. Como é que tá o informe da polícia aí? Nada? Nada, senhor. Ela falou que não tem nada, senhor. Nada. Que apecou pouco. Poxa, então vamos prosseguir na missão, ganheiros. Só seguir. Agora teve um trem. Oblindado. Siga o mobilidade. Poxa isso aí, ó. Onde o senhor tá? Não, o que que é isso aqui? Ele tá correndo com o rádio, falando... O que que é isso aqui? Poxa, tem um ônibus ali, assim, ó. No meio da porta da favela. Passa direto, passa direto. Aqui não. O ônibus na porta da favela, Brasil. Tá bloqueando a entrada da favela. Positivo, a polícia convenceu ou não está trabalhando. Vontade de chegar ali, dali um porradão com esse... Nossa. É porque eu não vou pedir o general não, mas... Nossa, eu jogo aquele... Troço longe com isso aqui. Dentro da favela, positivo. Acabou de entrar mais um... A favela é bem normal ter troca de tiros. Sim, sim. Acho que eles são muito doidos, não, de tentar dar tiro no blindado, não. Não, não, não. A gente tem medo do E-B, agora da polícia, não. Isso. A polícia era a gente passar... Todo dia a gente impulsionava, porque eles atiravam na nossa viatura. Eles atiravam aqui, nessa região aqui? Com certeza. A gente passava ali na lojinha pra comprar um suco. Eu tenho vontade de dar uma porrada nesse... Fala pra aluna, copiar esse informe. Passar pra polícia quando ela estiver ativa. Ó, pra você falar pra polícia quando estiver ativa, tá, ô Cabo? Forma aí, que eles estão bloqueando as entradas dessa favela aí. Tem veículos públicos ainda, ônibus. É ônibus público ainda, tá? Aquele último veículo, adentrou a favela. Tem um, já tem um no rádio, vou passar o informe agora. Positivo? É, civil? Tem um Paraguai na fronteira aqui do Tomate. Negativo. Ah, não vai ajudar em nada mesmo. Positivo, eu espero. Dois veículos e Paraguai na fronteira da entrada do Tomate. Positivo, os senhores vão passar por ele aí. Positivo. Positivo. Tenta contar quantos elementos tem lá, Guedes. Vamos ver, vamos ver. Tem inimigo aqui na frente. Tá, tá, tá. Eles estão se posicionando ali. Parece que eles sabem do senhor. Positivo, então... Tem dois. Estão se posicionando aqui, são dois veículos, senhor. Vem cá, vem cá, Guedes. Vamos avançar, vamos avançar. Vamos avançar. Ah, vamos seguir aí, acho que dá pra ver. É. Eles não vão ter louco retirando o blindado aqui. Ah, tô vendo, tô vendo inimigo, tô vendo. Ô, jipe, na minha esquerda, na minha esquerda. Segue na mesma direção que eu. Isso, na mesma velocidade, isso. Olha aí, olha aí a direita direita. Atrasa a barreira, ó. Atrasa a barreira, viu lá? Sim, senhor. Positivo. Passa, sabe por quê? Nesse exato momento, ele deve estar se cagando inteiro ali. Ah, deve estar uma bateção de rádio. Ah, deve. Hermano, Hermano, nós estamos passando a mobilidade. Não, Hermano. Meu Deus. Desculpa, senhor. Desculpa, senhor. Não, não, mas... Tá tranquilo. Creio que eles devem estar falando em português, mas tá tranquilo. É, desespero. Com certeza ele está falando em português, senhor. Capitão, sobrevoar a área de guerra. Vambora, vambora, vambora. Positivo. Teste feito tudo assim. É, beleza. É, o guerreiro aqui tem meado. Feito de titânio isso aí. Vocês viram o teste? Não, senhor. Isso aqui, ó. Só por informe. Esparam lá na fronteira. Positivo. Eles estão atirando neles mesmo, viu? Tem um problema. Se o exército tiver que assumir a rua aí, o pessoal não vai gostar. Não, não. Vai, 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 vai. Que serve tá bom isso aí, vai. Não, não. Não precisa nenhuma movimentação, senhores. Deixa esse carro pra trás aí. O exército não foi feito pra tomar conta de nada não. A gente só entra pra dar tiro. Obrigado. Positivo. Passa pelo caminho secundário e encontra comigo lá na frente. Eita. Sim, senhor. Sargento, pode conseguir aqui. Vambora, vambora, vambora. Não sei se vai passar dessa ponte, desse tamanho todo. Vamos ver. É maior do que um trem. Vai lá com um trem. Olha, acho que não vai passar aqui não, hein, velho. Se passar, gente. Passa, senhor. Bem mais... É. Mas o trem, senhor, é dessa largura também. Só os trilhos que ficam pequenininhos. Exatamente. Pode descer pela direita aí. Vai ter que sair na frente, que é muito alto aqui. Vambora. Fiqueira, vamos dar uma passada no centro de São Paulo. Sim, senhor. É, porque aparentemente não tem policial por aí, né? Vamos ver se... Consiga, senhor. Capitão, vamos passar em São Paulo, porque parece que a polícia tá de greve. Vamos mostrar qual é a meta na rua. Que bom, tio. E aí, se o cara ainda dá uma fuga em nós? Já era, né? Se eles estão seguindo por lá. Claro que não dá uma fuga não, senhor. Ele tem desespero. Ele tem choque. Nós vamos nessa antiga fazenda, sabe? Essa rota básica aqui. Vamos seguir aqui, sentido praça. Chegar lá, desembarcar. Vamos desembarcar e aguardar alguns minutos para mostrar a cidade que ela está segura. Depois retornaremos pra base, Brasil. Brasil. Tá segura, sim. O que eu tenho que treinar é mais tiro, em vez de ficar deixando os outros dar tiro só, pô. Pelo menos eles estão matando, né? Todos estão salvando nós. Mas eu... Eu tenho que dar tiro, mano. Nossa, eu tenho que dar tiro várias vezes, mano. Várias, várias, várias. Ainda mais que esse exército PVPzeiro do Paraguai do caralho. Os bichos aqui só dão bala de demônio, velho. Não sei se o senhor chegou a ver aí, mas... Acabamos de colidir com o veículo ali, mas... Aparentemente que o carro dele tá bom. O carro dele tá bom aí. É, eu acho que foi nossos olhares, hein, senhor. Positivo não, guerreiro. Eu não vi. Acho que... Eu sei. Eu sei que ele tá parado lá ainda. Acho que deu problema o carro dele. Deixa ele lá. É, né? Tá lá, deixa ele. Não tem a culpa, não. Acho que esse tanque não precisa nem bater, não. Só encostando, ele vai precisar. Positivo. Estamos chegando, guerreiro. Garagem da praça. Caralho, ele não tava gravando, velho. O cara me dá direção, deu uma porrada na frente do carro aqui, velho. Deixa eu ver. Ali, deu até a marquinha. Hum, cara, que se dane. Acho que ele não viu, tá ligado? Tá baixando o negócio ainda. Vou voltar de explodir um carro. Na volta eu tenho que explodir. Para bem nessa esquina aqui, tá, guerreiro? Eu vou parar na outra. Sim, senhor. Vamos ver se ele vai pra desembarcar. Quer pra subir na calçada. Vou subir na calçada, então. E esse ferro aí que se dane. Pode desembarcar aí. Sim, senhor. Desembarcando. É... Olha lá. Pode ficar olhando os dois aí as costas aí. Sim, senhor. Sim, senhor. Pronto. Vamos dar uma olhada aqui. Não quero ser só... Guerreiro, solta ele. Só solta ele. Eita, porra. Solta essa porra. Tchac, 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 tchac. Vamos tentar dar um tiro, velho. Vamos tentar dar um tiro. Vamos tentar dar um tiro nesse carro. Vai arrombado. Fica olhando pra mim, fica. Vou virar pra cá. Faça o sinal mesmo. O que aconteceu com a polícia, senhor? Guerreiro que tá segurando aí. O senhor tem algum informe? Deve ficar aí dentro, Gui. Guardando. Não, a outra dele falou que... Estou parado aí. Ninguém entra, ninguém sai. Fica de olho aqui no corredor que tem atrás ali. Afasta, cidadão. Afasta, afasta, afasta. Olha como é que vem, olha como é que vem. Vamos voltar a dar borrachada. Dá uma vontade, ô. A borracha tá querendo comer, já. Rapaz, o bicho é bonito demais. Muito obrigado. Muito obrigado. Pode avançar aí. Pessoal fala que eu sou muito bonito mesmo. Pode avançar aí, senhor. Deixa mais um. Brindado bonito da boca. Como é o nome desse brindado aí? Você poderia... Tá aqui, senhor. Turucutum. Turucutu? É, Turucutu. Tá louco. E aí, é, vai ter desligado aqui na praça. O cidadão aí pegou e fez um barulho de arma engatilhando do meu lado, velho. Aonde é isso? Desligado. Ele aqui? Com a boca, ele fez com a boca. Fica, cidadão. Encosta aí, vai. Encosta aqui, encosta aqui. Você, vem. Eu? É, aqui, aqui. É na porta, vem. Vamos pra cima aí, permanece, vai. Não tem nada, ele fez com a boca. Eu falei, vai. Continua. Ele ficou pertinho, ó. Isso aí. Vai ser o trabalhador. É. Vamos verificar. Se não tiver nada, ué. Não pode verificar, não. Ué. Tá ali, tá ali. Pode abaixar a mão. Vai ficar aí tranquilo. Sim, senhor. Tirar uma selfie aí, senhor. Pode? Do carro, sim. Meu, não. É seu, não, pô. É, sei lá. Você falou que eu sou bonito. Eu falei brindado, pô. Não, não. Mas se afasta. Não fica perto, não. Perdão, perdão. Deixa eu ficar de costas pra esse troço aqui. Não quero que ele tire a foto minha, não. Parece um palhaço. Olha a cara desse idiota. O que que dá? O que que dá? Você quer saber o que que dá? Não, não sei, não. Calma aí. Calma aí. Então bota direito esse carro aí logo. Não, senhor. Agora, doutor. O que que tá dando? Tá dando não. Tá aí na rua. Pode dar não na rua? Ah, pode, caralho. Mas blindadão assim, né? É. Aproxima aqui, polícia. Aproxima aqui. Aproxima aqui. Cuidado que a polícia tá aí. É, meu. Eu tenho medo de polícia, não. Tem medo de polícia, não? Obrigado. É isso, senhor. Não, não tenho porque ter medo da polícia. Aí, então. Aí cê falou certo. Tô cidadão do bem, pô. Só roubo de vez em quando, né? Não é sempre. Só pra alimentar a família. Entendi, entendi. Tá devendo não, né? Tô nada. Paguei tudo que devia. Ah, isso é importante. Multa caríssima. O pessoal gosta de dar multa por aí. E você nem é culpado. É, de vez em quando, de vez em quando é verdade mesmo. Direitos humanos, nem sabe como é que funciona. Entendi, entendi. Ah, aqui. O doutor ali, bonitão. Essa caminhonete aí, Guerreiro. Acho que é conhecida, não é? Sim, sim, sim. Tá vendendo a polícia? Sim, parece que ela tá perseguindo a polícia ali. Tá nas nossas atividades, Guerreiro. Sim, senhor. Proteção na base, viu? 360 lá completo. Vamos pela sua... Tá atrás, tá atrás. Tá da Silva, direto? Sim, senhor. Puxa aí agora. Ué? Ué. Capitão, eu senti do praia, tá, Guerreiro. Faz um treino, meia zero, lá no restaurante, Guerreiro. Tivemos aquele fome daquele dia. Vamos ver se tem alguém lá. Perfeito. Vambora, vambora, hein? Ele tava uma boa parada antes da Silva. Isso é. Vamos ver se tem alguém ferido lá. Hospital? Positivo. Ah, sargento desce, tá? A gente permanece. Vambora, roubaram o hospital. A gente tava parado ali, guys, na praça, porque a polícia tava meio que em greve, tá ligado? Então a gente ficou ali, tá ligado? Se acontecer alguma coisa, a gente tenta ajudar, porque eu quero meter a bala, irmão. Minha ajuda é na bala, tá ligado? Eu não sei nem onde que é o seu hospital. Acho que é na direita aqui. Vambora. Vambora, chegando aqui no hospitalzinho. Tranquilinho. Albert Einstein. Eita porra. É o Albert Einstein aqui, caralho. O nosso caça subiu, ó. Tem toro brasileiro é pra bater. Positivo. Vambora, vambora. Fica de olho aí, o bizonhense. O general, parece que eles levantaram o caça só pra levantar mesmo. Tô mais no visual dele. Então é pra... Pode seguir, pode seguir. Não, Gui. Segue, vai até o outro lado e volta. Tá, gente? Faz o 360 interno. Tá passando por cima de nós aqui, o caça. Só que eu não tô vendo. Tá olhando aí. Tá olhando aí, hein. Sim, senhor. Sim, senhor. Porra, tá de brincadeira que eu vou ficar andando até estrada com o carro. Será que ele passa por cima dessas coisas tudo? Vamos ver, hein. Não vai contar pro general não, hein. Sim, senhor. Vamos fazer testes aqui, eu quero ver. Vê se ele quebra tudo aqui. Voltando na base e empolgando o carro na casa. Brasil. Tá de boa. Puxa, aguenta, hein. Será? Será? Passo. Aí. Pô, maneirinho, maneirinho aqui. Vou dar um 360, ver se não tem ninguém aqui. A gente gosta de passar aqui. Só por ser bizonho que tá de capacete e tá com a boia ainda lá. Pode contar baixo, Gui. Pode contar baixo. Ele não tirou, ele não tirou a boia. Bizonho demais, não tem como. Brasil, Gui. Se amassar, você vai desamassar com o dedo, hein, Alvarez. Sim, senhor. Ah, ele deixou a boia. Pelotão, atenção. Pelotão, descansar. Pelotão, sentido. De novo. Pelotão, descansar. Pelotão, sentido. Senhor, permissão. Tem permissão. Cabo Bora, apresentando o grupamento com alterações, senhor. Qual alteração, guerreiro? Muitos de nós não estiveram presentes no dia de hoje, senhor. Qual o motivo, guerreiro? Sem fome, senhor. Brasil. Pode entrar em fome, guerreira. Brasil, senhor. Excelente missão, senhores. Boa postura. Não teve bizonhado. Isso aqui nem parece o EB que a gente conheceu um dia, viu, Capitão e da Silva, viu? Sim, sim. Hoje foi padrão. Tinha guerreiro Sanches que caia dos lugares. Nossa, excelente a postura dos senhores hoje. Nem um bizonhado. Então, sobre as três lá da faca lá. Tô com uma ideia aqui. Poxa, agora? Não sei, vai fazer alguma coisa agora? Não, não vamos fazer nada. Então, então... Vamos terminar ali, eu vou... Eu vou tirar a arma das três, vou botar as três lá dentro daquela cadeiazinha lá no final. Deixar um tempinho lá. Só pra ver se alguém vai falar, entendeu? Não vou deixar o tempo todo, deixa pelo menos uns 15, 20 minutos, ver se abre alguém ou abre a boca. Brasil, Brasil. Da saúde? Só o Capitão terminar. Terminou, Capitão? Terminei, senhor. Tranquilo. Bom, excelente. Bom, militares. Excelente. Mais um dia vencido no IB. Sai de forma, Cabo Moura! É a clara, hein? Sim, senhor. Então, guerreiro, pode pôr eles em sentido aí que o Tenente tem algo a dizer. Pelotão, sem sentido? Cabo Moura, Cabo Elisa, é sargento. Vem aqui. Sim, senhor. Sim, senhor. Guarda as três o armamento, vai lá. Sim, senhor. Tudo, tudo, tudo. Estou preocupado com o guerreiro lá que estava desmaiou. O que aconteceu com o guerreiro, hein? Sim, senhor. Confirma aí, guerreiros, que estava com o senhor. Estão aqui, estão aqui. As duas, Cabo e o... Estão realmente. É. A contagem não bate, não. Tem dois guerreiros torando. Sim, senhor. Foi aquela hora mesmo. Vai as três lá. Tira esse capacete aí, vai. Sim, senhor. Sim, senhor. Tá. Vou pegar o EB aqui, tá da senhora? Sim, senhor. Bora. As três aí, velho. Vem só para embarcar, senhor? Tem, pode entrar aí. E aí, já tem um dono da faca? Não, senhor. Não, senhor. Tá bom. Sim, senhor. Sim, senhor. Sim, senhor. Sim, senhor. Eu falei que ia dar cadeia, tio. Falei. Elas vão ficar ali. Uma hora ou outra, elas vão achar quem é a dona ali. Vai tomar cadeia. Ah, ué. Pô, é uma simples perguntinha. Estão lá, senhor. Já estão lá. Botei as três lá. Estão lá. Deixa eu chamar a atenção dela. Sim, sim, sim. Vou botar uma pressão. Eu não vou ter pressão nenhuma, não. Só está aquele dentro, né? Mais pressão do que isso. Mas o general vai meter um pouco. Vergonha, guerreiras. Vergonha, guerreiras. Cadeia? Vergonha? O que é isso? Das três melhores militares, minha presa. E as únicas três que tem, pô? Horrível, hein? Não estamos de fome, senhor. Vamos lá. Nessa casa, só as três têm a chave, não é isso? Me vergonha demais. Então, as três melhores guerreiras vão ser presa. É o quê? Até onde sabemos, sim, senhor. Então, então... Vamos achar o dono da faca aí. Só as três têm a chave. Ah, mas que faca é essa? Não quero saber, irmão. Só quero saber do informe das vacas. Das vacas, ó. Das facas. Cagueiro. Vai pôr elas aí. Quanto tempo? Ah, dá um tempinho aí, dá um tempinho. Dá um tempinho? Sim, sim, sim. Tá bom. Vamos ver se acha que sai alguma coisa aí. Eu acho que... Sei lá. Elas estão meio loucas. Ou tem alguma muito mentirosa ali no meio. Exatamente. E eu estou te falando, guerreiro. Eu dou minha cara a tapa que não é sargento, guerreiro. Isso é óbvio da sargento, guerreiro. E a casa é dela, é a casa é dela. É lógico, guerreiro. As outras não têm motivo. Sabe por quê, guerreiro? Como que elas iam tirar uma faca? Me fala de onde que elas tiraria. Exato. A única que tem permissão de sair do quartel foi a sargento. A única que tinha acesso ao baú, se tivesse faca. Coisa que não tinha, que eu tinha o controle. É a sargento. A única que pode comprar é a sargento. Entendeu? Não faz sentido, guerreiro. Ah, e essas facas foram achadas nesse período? Que elas vão poder sair? Foi, guerreiro. Ah, então tá. Ah, então. É por isso que eu tô te falando que nada tira da minha cabeça com a sargento. Sim, sim, sim. É mentira, mentirosa. Daqui a pouco a gente vai tirar os bagagens. Só um tempinho, mano. Vamos deixar... Vou guardar os blindados ali. Sim, sim. Dá uma carona aí pra eu guardar. Aham. Pô, 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 pô. Pô, 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 pô. Pô, 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 pô. Pô, 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 pô. Pô, 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 pô. Para aí, mochilinha. Para, para. É demigado. Foi informado pro senhor botar o quê no lugar dessa mochilinha ali. Pede pra ele guardar ali na torre de comando. Vai, vai, vai botar a mochila pesada. Eu quero a maior. Vai. Dá carona aí, guerreiro. Vamos buscar os blindados. Achei que o outro ali tinha desabedecido a ordem. Não tinha mandado ele botar uma mochila gigante. Calma aquela mochilinha dele ainda lá. Não, mas a mochila gigante é quanto ele trabalha, guerreiro. Na folga dele pode usar. Não, não. Mas deixa ele. Vamos ver. Vamos deixar ele um pouquinho aí. O guerreiro tem voz na mochila do combatente ali. Vamos embora. Vamos lá. Brasil. De quem? De quem? De quem? Sei não, senhor. Vai lá, vai lá. Vê de quem é, velho. Vê de quem é. Você não sabe checar de quem é ou não, seu bisonho? Ah, sim, senhor. Meu Deus. É de Ramon Santos. Ramon Santos? É de Santos. Não é do Santos, né? É. Bom. Belo carro dele, hein? É, belo carro. Do Ramon. Meu Deus do céu. Que isso. Cada um tem o seu gosto, né? Pois é. O que é isso aqui? É o que é isso? É rentai? O que é isso aqui? Parece que é gariminha, senhor. É seu, né, Santos? É seu, né, Santos? É seu, né, Santos? Não, senhor. Eu não... Ué? É do Santos, senhor. E quem é esse aqui? Algo Rocha, senhor. Ah, é o Rocha. Eu confundo Rocha com o Santos. Santos é o que tava no rádio falando. Ah, é. Eu sei, 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 sei. Meu Deus do céu. Anime, né? Anime, 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 anime. Anime, sei lá, não sei. E você também tem um desse, eu bisonho. Você acha que eu não sei? Tem eu não. Tem eu não. Tem eu não. Chegou o dono do carro aí, ó. Opa. Opa. É esse? Deixa eu ver. É esse aqui não. É ele? O que? É ele. Dono do carro, é você esse aí? Sim, senhor. Pelo carro. Que que é isso aí? Fala pra nós. Como é que é? Que que é isso aí? É um personagem de um anime, senhor. Qual que é o nome dela? É Karen. Karen. Qual que é o nome do anime? É representação ao modelo do carro, senhor. É Karen mesmo o nome do anime? Sim. É representação do modelo do carro. Isso é o nome do desenho do anime? É do carro, senhor. Mas é a representação em forma de anime. Tá, mas ela não participa de algum anime? Ela? Ela? Não. Ela não. Ela é representação do carro em anime. Ah, entendi. Entendi. Entendi nada, mas tá bom. É isso aí. É como se fosse o carro em um anime, senhor. Seria igual a ela. Ela não é nada. Ela é só aleatório. Não. Ela é o carro em forma de anime. Ah, tá. É tipo carros. Sim, sim. Só que... Ah, entendi. Ela é o carro. Ela é o carro. Sim. Ah, tá. Agora eu entendi. Agora eu tô entendendo. Ela tem que controlar sozinha? Ela se vive sozinha? Só por duvidar sim. Ah, rapaz. Desde o banco começa a tremer, sabe? Eita, porra. Que aniversa é essa? Você tá de brincadeira, hein? Ah. O banco começa a tremer. Deve ser esse monte de troço que tem aqui atrás, ó. Sim, senhor. Pai, só sei que o mecânico passou o peixeiro em mim pra deixar nesse pique aí, ó. Entendi. Passou o peixeiro no senhor? É... 250 mil. Ah, foi esse? 250 mil? Sim, senhor. Meu Deus do céu. Eu também tomei o carro. Foi 250 mil que ela comprou. Que isso? A polícia civil tá aí, pô. Fala pra eles, caralho. Mecânico? Porra, eu fui lá, o meu foi 100 mil, pô. Mas é, foi 80 mil. Meu Deus do céu. Não sei, será que vocês têm feito alguma coisa pra eles? Eu não sei. Não, senhor. Não, senhor. Entendi. O dinheiro sobrando tá bom. Eu não tinha não, porque eu peguei emprestado. Quase 2 milhões de novo. Deixa eu dar um corte aqui e já volto, que esse mangue não é que trouxa. Bora, guys. A gente vai tirar o nosso porte. Eu já tava andando, tá ligado? Com arma. Eu vou tirar o porte aqui. Boa noite, senhores. Boa noite, pobre. Boa noite. Olha o documento que você vai precisar. Seu nome completo. Sim. E CPF. E RG. Só um minutinho aí. Tá bom. Vai, sou trouxa. Se o senhor puder tirar sua boina também, vamos precisar tirar uma foto do senhor. Hum, deixa eu ver se eu consigo tirar aqui. Essa boina aqui tem que ser bem encaixada, entendeu? Deu um crel aí, porra. Pô, Rui. Acho que é melhor fazer igual a gente faz ficha criminal, entendeu? Pra... Iiii, que porra é essa? Ficha criminal, tá doidão, arrombado. Eu vou pintar meu cabelo de verde, guys. Hoje... Eu acho que hoje ainda eu vou pintar meu cabelo de verde. Quero que se dane, tiozão. Vai voltar a ficar verde agora. Quero ver o que vai acontecer. Eu vou tomar esse porra, eu quero nem saber. Porra, mas e aí? Vai ou não vai, carai? Vou ficar aqui olhando. Vou falar meu nome? Isso. Entendi. Porra, aí é foda. Dois palhaços, não responde. Agora vai dar verde, tio. Tira preto assim, porque depois vai tá verde, sou trouxa, vai. Cara de palhaço. Eu sou o primeiro que tá na hierarquia ali, né? Pra tirar o porra. Aí. É o que eu vou, querido. Aí. Sim, sim. Pode vir próximo aí. É, 250 mil aí o porte. 250 mil? É, 250 mil. Que isso aí? Nada de graça, nada de graça. Qual que é a conta aí? Nada, nada de graça. 53. Tá, deixa eu ver. Carai, 250 mil, velho. Tá ligado, não era 550 não na época. Que isso, que isso aí. Que eles são militares, essas aí tem descontas. Vocês vão para levar a fauna, porra? Aí eu pago. Não, não. Tá louco? Qual que é a conta? É, teve desconto, vocês não vão fazer psicotécnico. Ah, entendi, entendi. Não, mas calma aí, psicotécnico, pra nós tá difícil. Como é que é o nome aí? Qual o número? Pode ir o próximo aí. Caralho de reserva. Guerreiro, põe essa boina aí e vão lá nas meninas. Olha lá que tem que liberar ela. Porra, liberar é gado, né mano? É gado. Por que não deixa mais tempo, carai? Como é que foi feito esse teste aí? É, pra você pegar sua boina. É isso, 250 mil? Eu tô de brincadeira. 250 mil, mas aí que tá né, guerreiro. Ele não pôs o preço da arma, tá? Porque a arma que tá fornecendo somos nós. Entendi, entendi. É, deu sorte. Mas ele chegou lá. É, mas era 550. Só se você deixar ela andar de fuzil lá. Aí eu dou. M4. Vamos lá. Pra low count? Vamos lá tirar as trouxas lá. Que merda esse gado. Eu queria deixar mais tempo. Como é que vai isso aí? Você vai falar que foi um teste? Pra ver se ela se entregava? Nada. Elas não amassaram no teste. Não vai entregar, guerreiro. Não vai entregar, guerreiro. Não vai. Vai ficar devendo até a morte. Vamos lá. Então, não vai entregar. Você sabe que não vai. Vamos chegar ali e vamos ver se alguém vai assumir. O dono vai ser o dono da casa. Sim, sim. E aí? Chegaram a conclusão? Positiva, senhora. Sim, senhora. Chegaram a conclusão aí? Vem cá, guerreiro. Vem cá nesse portão aqui. Vem cá, décimo. Que você já traz a chave do portão aí. Sim, sim, sim. E aí? Eu assumo toda a responsabilidade de não saber o dono, alterante. Você não sabe o dono? De que idade? De quem é essas facas? Não. Não sabemos. Mas eu assumo... Então a senhora é a dona. Então a senhora é a dona. Não sou a dona. Ô, guerreiro. Você é a dona. Você tá assumindo. Você tá assumindo. Você acabou de chegar aqui. Você tá assumindo. Vou perguntar de novo. Você é a dona, né, guerreiro? Sim, senhor. Vem cá, conta isso aí. Guerras, as três. Pega os armamentos e armem. O prato é de comando, tá? Estão emitindo os portos militares. De extrema importância, tá? Sim, senhor. Bora. Sargento, vem na viatura. Bom. Excelente, viu, sargento? Isso aí. Você já tá me devendo. Deve isolado duas vezes. Excelente, isso aí. Deve dobrado. Sim, senhor. Liguei, sargento. Te perguntei aquela hora várias vezes. Falou que não era a dona. Agora você é. Eu sou a dona, senhor. Sim. Agora que você fala? Sim, senhor. Viu que você tava mentindo. Você tá aí desde o início, sabe que ninguém aqui gosta de mentira, né? A pior coisa que tem aqui é mentir. Sim, senhor. Sim, senhor. Próxima vez que eu quiser fazer uma pergunta, você vai responder, tá? Na hora. Sim, senhor. Eu senti. Tava quase chorando ali, não? Falei. Falei, cara. É lógico que tava. É lógico. Ela odeia isso, cê sabe, né? Ela odeia ser culpada das coisas. Ela odeia nesse exato momento, guerreiro. Meu e-mail deve estar estourando a caixa de entrada, sabe? Ai, ai, meu querido. Tem um informe sobre o Cabo Souza. Cabo Souza. Como são os informes? Cabo Souza ontem, quando eu fui pegar o meu veículo pessoal aqui na garagem. Estava aqui na base, com roupa pra ir pra praia, bermuda e um chapéu sem camisa. Quando eu saí do estacionamento com o meu veículo pessoal, ele chegou perto do meu carro e pediu uma carona pro alojamento dele, alojamento pessoal dele. Tá, e aí... Tá, ele sabia que era senhora, né? Sim. Sabia que eu tava sozinha no carro. Ah, e como é que foi isso aí? Conta o resto. Perguntei o QRA dele, nesse momento. Porque eu sei também das regras rígidas aqui do quartel de não estar perambulando sem camisa, comando. Certo. Ele se negou a dar de imediato. Hesitou. E eu precisei voltar a base só quando eu estava aqui de volta que ele me deu o QRA dele. Entendi. Mas o intuito aí do início dessa pergunta dele, qual que era? O que a senhora achou? O Tom foi... Ele tava tentando alguma coisa. Você deu atenção? Sim, senhor. Você sentiu isso, mano? Ele tinha vários guerreiros aqui, comando. Tinha uma viatura aqui. Então tinha vários e ele pediu pra mim a carona. Isso. Souza e moita, tá? Souza e moita. É. Tô completamente. É pra ralar, viu? Deixa eu ver que a senhora tá refrescando. Exatamente. Se eu ver que a senhora tá refrescando pro lado dele, vai pesar pro seu lado. Aí eu vou entender de outro jeito esse negócio. Eu também. Sim, senhor. Então é uma missão da senhora. A senhora já viu ele, já sabe o que tem que fazer. Sim, senhor. Acabar a carraça dele. Com violência. Sim, senhor. Ele vai entender, entendeu? Tá bom. Sim, senhor. Olha ali os melhores amigos, olha os melhores amigos. Ué? Ah, Rego. Isso aí, isso aí. Isso aí, isso aí. Oh, dois demônios. Isso aí. Ele tá aí e vai ver essa palhaçada aí. Palhaço mesmo, né? Cabo Souza, está presente? Sim, senhora. Esse vinho vai ver. Eu treino combatente pra guerra. Já ouviu? Brasil, ouviu. Brasil, ouviu. Agora vai lá colocar sua banha de volta, Guilherme. Ou tá aí. Toma. Não sei se ela tá aqui escondidinha não poder. Deixa eu pegar aqui, Guilherme. E toma. E toma. E toma. Acho que alguém tá recebendo a massagenzinha lá. Começou. Começou a massagem. Aparentemente, Guilherme, estão me ouvindo? Todos? Sim, senhor. Aparentemente, o combatente ali pediu caroninha pra sargento, tá? Ele tava sem camisa de bermudinha, tá? Tava com segundas intenções. Então a sargento tá demonstrando carinho e afeição pelo mesmo ali, Brasil. Brasil, viu? E cadê a mochila do exército agora nas suas costas? Eu tinha colocado lá no canto, mas quando colocar minha roupa de volta ela vai tá lá. O sargento não para não, tá? Não, não, não. Bota lá. Vai correndo, vai correndo. Bota lá. Vai lá. Bota o colete. Bota o colete. Bota o colete. Olha, acho que a sargento não vai parar só amanhã ali. Será que ela vai parar só amanhã ali? Põe a boi ali. Sargento, só que ela quer deixar pra outro dia também continuar. Como, Lurreira? É, Lurreira. Já ouviu. Vai passar tudo agora? Eu deixar. Lurreira, se me denomar. Os metros são... Ela quer continuar. Da boi né 28 e eu espaço três. flourou. Ela tá passando, Lurreira. 28 com espaçamento de três centímas. Daqui a pouco vocês estão lá na civil. Olha que fome foi isso aí, repete esse informe que você falou pra ela aí. Como é que é? Olha isso aqui, Dacil, vem cá, fala de novo aí. Como é que é? O tamanho da boa ainda, senhor, pra ela acertar, botar na cabeça, senhor. Então fala de novo pro Dacil escutar como é que você passou. 28 por 3 cm. 28 por 3 cm? Entendi, entendi. Brasil, tá bom. Foi melhor que muita guerreira aí. Exato. Hoje a gente fez uma operação aí naquela favela aqui da esquerda aqui próximo a gente. Não sei o nome da comunidade, tem algum nome aquela comunidade? Pescaria, pescaria. Isso, a favela da pescaria ali. Passificamos no local e fomos em direção ali àquele... Onde que o Paraguai tinha, o pessoal do Paraguai tinha entrado ali? É, isso aí. Verificamos ali também. Depois seguimos perto da outra favela, as duas entradas estavam bloqueadas por um ônibus... Únibus civico. Únibus público. Pegaram ônibus público lá, roubaram... Operação lá, viu? E fecharam. Cuidado com essa arminha, senhor. Pô, vai trabalhar lá, cara, vocês dois, por gentileza. Pô, ajudou a mulher lá, gente. Porra... Delegada, é o seguinte. Queira aquela... Não sei se é encargo da polícia civil, tá? Mas se o senhor já tem um certo vínculo com os comandos... Queira ficar a favela lá completamente... Sim, senhor. Ônibus de trabalho bloqueando as entradas. As duas entradas. Isso aí demonstra que a polícia tá fraca. Não, não, calma. É uma vergonha pra polícia, é uma vergonha. Sabe o que acontece? Teve disparos ali. Teve disparos ali. A vagabundade que tá pra gente... Que é trabalhador. Só que a gente sabe que não é trabalhador. Não. Aí... Eu conversei hoje já com o seu pre-intendente da polícia civil. Ele autorizou que eu viesse aqui. Conversar com os senhores. Caso tenha ônibus lá... Pra... Pros senhores, talvez... Puxar um blindado e explodir tudo. Infantaria, guerreiro. Somos voluntários pra fazer isso. Eu vou falar pro senhor. Fiquei com muita vontade na hora de passar ali. Na hora que a gente passou, a gente ignorou o fato. Porque a gente tinha... Batido o popom. Não tinha militares trabalhando. Não tinha policial nenhum em serviço. Segundo ele, guys. A gente vai ter que usar 50 munição. Se usar uma munição, vai ter que ir direto pra polícia civil explicar. Se não explicar, eles vão ser levados pra polícia civil. Beleza. Eu vou levar 150 munição na minha glofa. Eu quero ver o que eles vão fazer. Eu aviso. Quando eles tiverem a informação... Parece que eu vou pra rua com 50 munição de glock. Tomaram posses do AD aí. Caitado dele. Nossa defesa, né? Anti-ataque. Vamos ver o que eles vão fazer. Pode crer. Você acha que eu vou usar 50? É, falta pouco. Acho que já acabou, não? Você já foi, Mendes? Tirou essa bunda de onde, Guilherme? Já vou sair dele da polícia. Já foi? Os dois aqui já tirou? Todos já foram? É. Todos já foram? Eu ia falar isso pro senhor agora. Tá bom. Você usar uma munição não é justificado assim. Você pode estourar o vagabundo e depois repõe a munição aqui mesmo. E esse negócio de 50 munição aí? É, não tem o que fazer não. Vai ser... Realmente é um padrão a ser seguido. Entendi, entendi. É. É uma merda. Vai ser seguido. É o caceta que eu vou seguir. Vamos fazer o seguinte. Toda vez que for pra rua, tem que... Não, eu vou cautelar o armamento pra todos ali. Pera aí. Sim, sim. Vamos fazer o seguinte. Senhores, vou tá passando o armamento dos senhores. Certo? Ele estipulou 50 munições, os senhores vão utilizar 50. Ele também informou que se os senhores gastarem munição tem que justificar pra civil. Justificar pra civil é a casa do caramba, viu? A gente ficar pro EB, tá? Isso aí, isso aí. Isso aí, isso aí. Isso aí, isso aí. Então, se perder a munição, me comunique o mais rápido possível para que seja reposta essa munição. Não andem com menos de 50. Eles vão encher a paciência dos senhores. Certo? Ele vai andar com mais. Sim, senhor. Sim, senhor. Outra coisa, senhores, vou tá passando o armamento e a quantidade de munição. Ah, ele quebrou. Puta que pariu, velho. Comando, eu bisonhei. Eu achava que eu podia ali pegar a arma. Essa porcaria, velho. Ele vai dar a munição só. E aí já era, guys. Não sei o que que eu fiz, mano. Meu armamento sumiu. Porque se eu pegar as munições lá, vou tá roubando agora, tá ligado? Como ele já tá dando a arma, né? Se guardar na reserva de armamento e perder a sua arma, além do senhor ficar sem arma, vai ficar sem dente também. Alguma dúvida? Não, senhor. Eu sei do controle da reserva de armamento. Se for pego por lá, o senhor estará cometendo um crime. Tá? Viu? Acabei de falar. Crime! O senhor será exonerado do AB. Agora vou ter que sair com 50, sapis grama. Alguma dúvida? Não, senhor. Não, senhor. Agora já passou armamento. Aí peguei a glockzinha, glock 34. Ih, se é glock diferente, parece, pô. 50 munição, pô. Deixa eu ver aqui. Essa glock é diferente, não é? Da que tem ali. Ali tem a glock 17, não tem essa glock 34. Não tô sabendo. Hum, tá bom, tá bom. Queria o porte do fuzil pra andar na rua, mas não deixaram. Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, compartilha. Valeu, falou. Até o próximo vídeo. E fui, mano. E fui, porque ele já falou que já pode ir embora. E eu já tô indo. Bando de trouxa. É nóis. Tchau, tchau. Tchau.